Vamos à previsão do tempo com Cátia Lintanã. Olha, Diogo, como a gente falou ontem, tem a entrada dessa frente fria que a gente estava contando para o pessoal que vai embora esse calorzão. A tendência é realmente a frente fria derrubar um pouquinho as temperaturas, aumentar o volume de chuva, mas por enquanto ela está atuando bem de leve nessa queda de temperatura. Está diminuindo aos poucos em algumas cidades do estado. Mas o que a gente já tem de forma forte aí é a formação de nuvens para a tempestade. Aqui na cidade de Londrina, por exemplo, já pode chover agora de manhã. Então a gente avisa aí, está saindo de casa? Não esquece de levar junto o guarda-chuva, uma blusinha, porque pode ser que pegue água no meio do caminho. Olha, aqui no nosso mapa a gente consegue ter uma ideia de como vai funcionar o dia para hoje em várias cidades do estado. Tem chuva em todas as cidades, a maioria no fim da tarde e à noite. As temperaturas vão caindo aos poucos. Aqui na cidade de Londrina, vamos ver como é que ficam as mínimas e máximas para hoje. 22 de mínima, a gente já começou o dia com essa temperatura. Tem um solzinho lá fora, só que tem mais nuvem do que sol. Máxima de 34. Amanhã a gente tem mínima também de 22 e olha como já diminui. 31 de máxima, né? Já dá um alívio do que quando bate nos 35 graus. Para a cidade de Maringá, que é aqui pertinho, mínima de 21, máxima de 34 graus. Cascavel vai dos 23 ao 30, já está caindo, não passa mais os 30 graus. E lá na região da capital, em Curitiba, mínima de 20, máxima de 31. E dá uma olhada, Diogo, no litoral. O pessoal que está na praia é muito sortudo, né? Eu não tenho essa sorte, não. Sempre que eu vou, está chovendo, está frio, né? Mas, ó, mínima de 24, máxima de 36. Pode cair uma garoazinha. Mas, gente, com essa temperatura, quem que vai perder uma prainha, né, Diogo? Sabendo que esses 24 graus, normalmente, é na madrugada que atinge, né? Exatamente. A pessoa aí já deve acordar com a temperatura na casa dos 26, 27. É calor para Dedéu. Que na praia é uma delícia. Ah, sim. Vai para a praia para passar calor. Tem aqueles que reclamam. Mas vai para a praia para quê? Para querer frio? Não tem como. Tá certo. E eu percebi no mapa lá, que em algumas regiões, como Guarapuava, Vi Cascavel também, que tem alguns raios. Significa o quê? Chuva mais forte, cara? Possibilidade de tempestade com raios. Onde o pessoal precisa ficar mais alerta, que é Guarapuava e também... Vamos voltar no... A gente consegue voltar aqui no nosso mapinha? O mapa é melhor, né? Para mostrar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue voltar. Vamos voltar no mapa, porque o mapa mostrou certinho. Devagarzinho aqui. Aí, ó. Vamos ver. A gente tem, ó lá, Guarapuava. Guarapuava, Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Nessa região mais baixa aqui do nosso estado, né? Porque no restante é mais a chuva, só que não tem essa possibilidade tão grande de raios. Então, Guarapuava, Francisco Beltrão, o pessoal precisa ficar mais alerta, porque a chuva vem com mais intensidade durante todo o dia de hoje. E, Diogo, com essa previsão, vamos dar uma olhadinha nos aeroportos, porque também influencia, né? Está tudo aberto, só que como a gente sempre lembra, Curitiba tem sempre a tendência de mais nebulosidade. Por lá, já tem voo cancelado por conta do tempo, mas o aeroporto está aberto. Aqui em Londrina, o pessoal viaja tranquilo, por enquanto, apesar de que a gente sabe que quando fecha um pouquinho mais, já fecha tudo, né? Mas, por enquanto, abertinho, o pessoal viaja tranquilamente. É até importante nós ficarmos bem atentos com o Maringá, porque antigamente, se Londrina fechasse, você não podia pousar nem decolar. Agora já mudou. Se Maringá estiver aberto, as grandes aeronaves equipadas para voos por instrumento podem decolar. Exatamente. As pessoas perguntavam, mas por que não pode decolar com o aeroporto? Para decolar, o piloto enxerga a pista. O problema é se ele tiver um problema na decolagem e tiver que voltar, ele não enxerga mais a pista para pousar, entendeu? Então, mas com o aeroporto de Maringá aberto, tem uma alternativa para ele pousar lá, caso o avião dê alguma pane. Mas aqui não é o caso de hoje, está tudo aberto, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Então, hoje, pessoal, temperaturas estão atentos aí, chuvinha a qualquer hora do dia.